Sejam muito bem-vindos ao canal, estou no apartamento de três dormitórios no bairro Canto do Forte, pertinho do mar. Esse apartamento realmente é bem amplo para você que está procurando aí uma ótima oportunidade de morar perto da Avenida Malé, onde é conhecida pela variedade gastronômica, esse aqui foi feito para você, que também tem uma família grande ou gosta de receber muitos amigos e visitas dentro do seu imóvel. Como vocês vão ver ao longo do vídeo, o apartamento já possui mobília, sofá, planejado, ar-condicionado, tudo isso vai ficar dentro do imóvel, aquele porteira fechada que todo mundo gosta, para não ter o problema aí de você mobiliar o seu apartamento, não ter dor de cabeça com a parte de vidros, ou planejado, ou mobília, ele já vai ficar do jeito que vocês estão vendo. Aqui, ó, a entrada do apartamento, tá? Então já está com uma fechadura eletrônica digital, para mais segurança da sua família, você já entra, tem esse ambiente aqui, para você poder ficar confortável, ler um livro, entendeu? Ficar aqui, ó, relaxando um pouquinho com essa vista maravilhosa. A área já de jantar, com a área de estar, você já tem, daqui da sua mesa de jantar, quando você estiver comendo, né, com a sua família, você tem a vista mar maravilhosa do bairro Canto do Forte. Com papel de parede, rebaixamento de teto, luz indireta, luz direta, também no seu imóvel, um lustre bem bacana aqui no centro da mesa, dando um charme, e um espelho para dar uma amplitude maior aqui nessa sala, que já é grande. E importante falar que o proprietário fez toda a troca do piso, colocou um piso porcelanato, polido, bem bacana aqui, dando também sofisticação dentro do imóvel que ele estava morando, né? E vai ficar para você. Cozinha também totalmente mobiliada, equipada, para que você não tenha aí dor de cabeça com nada, tá? Mostra também para eles aí a área de serviço, né? A área de serviço bem grande. Só faltando mesmo a máquina com uma janela para dar uma boa iluminação e ventilação dentro do seu imóvel. O importante é que também, quando você estiver cozinhando, ó, fecha a porta, para que não vá, né, gordura para lá, enfim, ficar mais aqui privativo. Vamos agora na parte íntima, para que vocês venham conhecer os três dormitórios, as duas suítes do apartamento. Painel aqui, ó, bem legal. A gente vai passando pelos detalhes, né, da sala e mostrando o painel já do teto ao chão. Só esperando aí a sua TV. Um desenho aqui, ó, que o proprietário fez. Banheiro social do imóvel, já está com box, já está tudo preparadinho também, todo trocado o revestimento. Ficou bem bacana. E o primeiro dormitório, com muito planejado, aqui o cantinho do estudo, né? Então já tem um ponto de internet, você liga o notebook aqui, trabalha, estuda um pouco, já com um ponto de luz para você escrever aqui alguma coisa, né? Foi preparado realmente esse ambiente para o trabalho. E um planejado bem bacana do lado de cá. Caso você queira fazer... colocar uma cama de casal aqui, você tira essa parte e adapta aqui, tem um espaço certinho para uma cama de casal, né? E o importante aqui também desse apartamento é que todos os dormitórios vai ter o acesso para uma varanda. Igual esse dormitório, nós temos uma varanda auxiliar aqui, onde está a parte do ar-condicionado, as condensadoras aí. E você tem uma vista livre para o bairro Canto do Forte. Sol da tarde nessa varanda auxiliar. E também vista mar, lateral, aqui a gente já acessa na primeira suíte, a maior suíte do apartamento, com muito planejado, um belo painel aqui de madeira que o proprietário colocou. Aqui também ele colocou um outro armário, né? Para comportar a TV e ficar de frente para a sua cama. Não é uma cama padrão de 1,38, é uma cama um pouco maior, de 1,50m de largura, para ter mais conforto na hora de você descansar. E aqui também tem mais um guarda-roupa. O proprietário, eu quero mostrar um detalhe aqui, Lucão. Olha o que o proprietário fez. Como ele só tinha um filho, aqui são três dormitórios. Ele dormia nesse e fez uma passagem aqui, que ele já fechou, tá? Mas caso você tenha só um filho, você pode abrir aqui, que é com drywall. E usa aquele dormitório como o closet, tá? Então tem essa facilidade também aí dentro do seu apartamento. Ou se não, deixa do jeito que tá, já que você não vai precisar. Banheiro aqui da suíte com ventilação natural. Mesmo padrão de acabamento que ele colocou no outro banheiro. Ele também adaptou para esse banheiro, ficou incrível. Ventilação natural, eu sempre falo nos vídeos que é importante dentro do imóvel aqui na praia. E o terceiro dormitório, a segunda suíte. Esse aqui era do filho dele, né? E olha que bacana, que espaço legal. Um belo guarda-roupa do lado de lá. Painel para TV. E ele fez aqui um desenho, né? Para o filho. Ficou realmente um quarto de criança, tá? Para você que está procurando esse tipo de imóvel. Está disponível. 112 metros quadrados. Eu gosto sempre de lembrar, 112 metros quadrados. Aqui, ó, o banheiro. Ele deixou no mesmo acabamento dos porcelanatos, as cores, né? Ficou bem bacana. E aqui tem o acesso direto para a varanda gourmet. Retornamos aqui nessa varanda gourmet maravilhosa com vista livre, tá? Vista mar, definitiva. Aqui na frente tem um colégio. Vou falar um pouco da localização para vocês. Aqui na frente tem um colégio. Ali, atravessando a Malé, você vai ter o Esquina Madalena, né? Que é um restaurante. Do lado aqui direito, você tem Mercado Figueroa. Do outro lado tem a Farmácia, a Farmaconde. Tem o Mercado Carrefour. Então, comércios no geral, você vai ter para te atender em qualquer área. Nessa avenida aqui, principal, Avenida Malé, fora que tem ainda pastelaria, tem churrascaria, tem comida japonesa. Olha aí, me chama para comer uma comida japonesa. E essa varanda, bem confortável, tá? Aqui, ó, é o ponto da pedra. Então, da varanda, da área da pia, né? Com churrasqueira elétrica, tá? Nesse ponto aqui. Ou você pode colocar aquela churrasqueira ecológica, né? Com carvão na lateral. Porque, hoje em dia, a gente se pensa muito no meio ambiente. O carvão, ele acaba sendo um pouco degradante para o ambiente, tá? Então, por isso que as construtoras hoje não estão fazendo muito a churrasqueira a carvão. Fazem ou ecológica, ou elétrica, ou a gás, tá? Se você gostou desse apartamento, entre em contato agora mesmo conosco, porque estamos num bairro nobre, o melhor bairro da cidade de Praia Grande. Um apartamento andar alto, sol da manhã, sol da tarde, todo mobiliado, todo equipado e pronto para te atender. No melhor ponto aqui da cidade, né? Na Avenida Malé, a apenas 50 metros da Avenida Malé. Você tem a variedade que pode atender aí o seu dia a dia e facilitar a sua vida na demanda do dia a dia, né? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os melhores imóveis da cidade de Praia Grande aí no conforto da sua casa. E não perca tempo, agende a sua visita, que nós estamos prontos para te atender. Eu fico por aqui e você com essa vista maravilhosa do Canto do Forte. Eu fico por aqui e você com essa vista maravilhosa do Canto do Canto do Canto do Canto do Canto do Canto. E aí E aí E aí E aí E aí